Marina Tzvitaiva, Abro as Veias, tradução Augusto de Campos Abro as Veias, irreprimível, irrecuperável, a vida vaza Ponho embaixo vasos e vasilhas, todas as vasilhas serão rasas, parcos os vasos Pelas bordas, a margem, para os veios negros da terra vazia Nutris da vida, irrecuperável, irreprimível, vaza a poesia Obrigado por assistir